Em 2012, a história de Pelé vai ganhar um lugar merecido. Um museu em Santos contando a trajetória do maior jogador de futebol de todos os tempos. Mas o novo espaço cultural não poderia ficar sem o toque do Pelé da arquitetura. Aos 102 anos, o renomado arquiteto Oscar Niemeyer se reuniu com Pelé no Rio de Janeiro. O encontro, por si só, já chamaria a atenção por juntar dois verdadeiros mitos da história do país. Niemeyer entregou pessoalmente o esboço do que seria um monumento que ficará em frente ao Museu de Pelé em Santos. Uma torre de 20 metros com uma imagem mundialmente conhecida, o Soco no Ar de Pelé. Ele é um ídolo da juventude e, além da juventude pessoal do meu tempo, todo mundo nunca esqueceu que ele é jogador de futebol, que é uma figura fantástica, esperta, saber se conduzir, se defender, não é, Pelé? Não vai ser, sem dúvida nenhuma, um marco. E não só para Santos, como você disse, para todo o Brasil. Eu acho que aí vai ter resgate. Dizem que o brasileiro não é muito preocupado em guardar memórias, não é? Mas eu acho que não era, mas eu acho que nós vamos ter muitas coisas aqui para deixar para as novas gerações que vai ser de uma grande valia cultural no nosso Brasil. Até mais. Muito obrigado. Até mais. Até mais.